Olha a trabalheira que é fazendo forminha Fazendo forminha Vamos casar, vamos casar E olha quanta caixa, bebida Bebida, tem tudo também Mais bebida E hoje a gente vai levar tudinho lá pro hotel Os cachorros ficam Só as bebidas É uma bagunça monstra, eu tô doendo pra casar logo Pra começar essa bagunça A missão de hoje é levar Esse mundo de cachorros pra lá Bom dia, diretamente de Porto de Galinhas para o mundo Olha a vista da varanda do quarto do hotel Do casamento São sete da manhã Estamos preparando para aproveitar o começo do dia Trabalhar bastante e no final Até a cerimônia Closing time Open all the doors And let you out into the world Closing time Turn all of the lights on Over every boy and every girl Closing time One last call for alcohol So finish a whiskey One last call for alcohol Bem-vindo ao matrimonio de Jaime e Nidia. Estou nervosa, não precisa nem dizer, eu estou extremamente nervosa, está chegando a hora, as coisas estão ficando prontas, eu vou só dar uma geral de como está o quarto aqui, ali está o vestido, sapato, aliança, está tudo aqui, as maquiagens, nem já me maquiou, já foi tomar banho, se ajeitar e daqui a pouco ela volta para me dar os retoques. E eu vou começar a finalizar minha organização aqui, estou doida para ver Jaime, estou nervosa. Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?